A noite desta quinta-feira foi marcada com a abertura do rodeio show Universitário de Mineiros. Como já era esperado, um grande público marcou presença. O carro-chefe da primeira noite foi o show da dupla Jorge e Matheus. Eles entraram no palco por volta de 1h da manhã e fizeram os fãs delirarem. Para a comissão organizadora, a primeira noite superou as expectativas. Foi um evento há muitos meses, a gente planejando, a gente ganhando os patrocínios. A população acreditou, eu acho que os patrocinadores também. E se hoje o evento acontece, é graças às pessoas envolvidas e às pessoas que acreditaram nele. Apoio do município também, executivo municipal, ao lado do rodeio Universitário. A prefeitura municipal foi um parceiro muito grande para a gente na questão de estrutura, porque o show é muito grande, a gente sabe que a cidade é pequena, mas a cidade tem um porte muito grande para receber tanto os visitantes das competições quanto as pessoas que se envolvem nos shows. Como vocês trabalharam os nomes para os shows? Não é novidade que a população sempre pediu Jorge e Matheus. É um show de um nível, de uma questão financeira muito grande, mas a gente tinha esse objetivo desde o começo de trazer Jorge e Matheus para cá. Com relação às competições, prova do laço, três tambores, que é um dos principais, e o rodeio que vem aí com a premiação também muito alta. Às vezes as pessoas acham que é fácil fazer um evento, mas não é fácil. É um evento que envolve prova funcional, que envolve vários cavalos de meio milhão, e a gente não pode errar, a gente não pode ter falhas, mas a gente é ser humano, às vezes falha. Mas a intenção foi de fazer o maior evento, com a maior premiação e os melhores shows. E os competidores, como é que surgiu os convites para os competidores estarem aqui em Mineiro? Eu realizo essa prova de Itamurá há oito anos, e hoje a gente tem o título de maior prova de rodeio do Brasil, e a gente é titulado como Arena da Pressão. Pressão porque nessa Arena ninguém é amigo de ninguém, e todo mundo vem aqui para roubar o carro do outro. A festa ainda continua, primeiro dia é um dia de muita pressão, de muita coisa a ser realizada, mas a gente ainda espera amanhã o show de Mato Grosso e Matias, e espera sábado o show da Carreira e Capataz com os portões abertos. Que todo mundo esteja convidado a participar do nosso show, a gente está de coração aberto para receber tanto as cidades vizinhas como a nossa cidade, que é Mineiros. O prefeito de Mineiros, Agenor Rezende, apoiou o evento e marcou presença. Mineiros está de braços abertos para o Araguaia, sempre esteve na nossa gestão. Nós temos aqui um prazer muito grande de ser hermanados com Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia, que são as cidades vizinhas. Nós recebemos vocês que fazem a cobertura de televisão lá em Alto Araguaia, e agora abrindo aqui para a região do sudoeste de Goiás. É muito importante para nós, de Mineiros, que você leve as boas notícias de Mineiros para o Araguaia, que aqui nós temos um prazer muito grande de dirigir uma cidade que cresce muito. Nós temos hoje um centro universitário, nós temos um centro de saúde importante. É uma cidade e um município rico no agronegócio, na agroindústria de Tavoma, de Mineiros e Alto Araguaia. Valorizam e, sem dúvida nenhuma, representam muito a nascente do Rio Araguaia, esse grande rio brasileiro. Nós assistimos há dias atrás os governadores de Goiás e de Mato Grosso, juntamente com o presidente Bolsonaro, lançaram em Barra do Garça e Araguaia, o programa Juntos pelo Araguaia. E eu acredito que essa tarefa é uma tarefa que vai ter frutos, vai orientar os fazendeiros no sentido de preservar as matas ciliares e as águas e os rios afluentes do Rio Araguaia. Eu tenho a alegria, como prefeito de Mineiros, de acreditar que, com isso, o governo federal e os governos do estado de Mato Grosso e Goiás irão investir nesse sentido para ajudar os municípios e os munícipes de Beira Rio e Araguaia para melhorias que ajudem o meio ambiente. Eu estou confiado e eu quero agradecer vocês à visita mineiro, leve ao povo de Alta Araguaia o nosso abraço, o nosso muito obrigado por isso. Prefeito, e o apoio da Prefeitura Municipal aqui ao Rodeio Universitário? Eu estou fazendo um apoio aqui necessário, o primeiro apoio que nós fizemos nesse primeiro Rodeio Universitário foi de conscientizar os meus amigos da diretoria do Sindicato Rural de Mineiros, da pessoa do presidente Isaac Mendonça, no sentido de autorizar a Cássia Dundi a fazer o sindicato dentro do Parque de Exposição a festa já anunciada e já conchou os contratados, porque ela, com a negativa primeira, iria ter que alugar uma chácara e construir tudo isso para fazer, para honrar os contratos. E eles cederam prontamente e nós ajudamos a realização com tudo que a Prefeitura foi solicitada, fizemos a ajuda. Como vamos fazer para a festa de exposição? Fazemos todo ano. Eu estou já com seis anos e tanto conduzindo já pelo segundo mandato da Prefeitura de Mineiros. Nós ajudamos aqui sempre, essa festa, uma festa que comemora o sucesso do agronegócio na região. E a juventude gosta, e os veteranos gostam. É a festa popular, festa popular faz bem para a mente, faz bem para a alma. A gente liga para o povo Para a gente liga para o povo Para a gente liga para a alma Deixa o povo Deixa o povo O que é que tem esse povo? O que é que tem? O que é que tem? Eu quero ter lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ter lembrado com você